muito estranho, esquisito. Ah, eu fui chocada. Eu só matei. Hum, tipo, calma. O que você está gritando, maluco? Olha aqui. Aqui você vai colocar um litro líquido. Hum, que coisa mais linda. Vem cá. Bom dia, Brasil. Hoje tem vídeo muito estranho, esquisito, mas eu acho que é interessante, porque nem meu marido, antes de viver meu ano na Rússia, nem sabia isso. Então, tópico do vídeo, baratos russos versus baratos brasileiros. Mas primeiro, você já sabe, curte o vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Antes de chegar ao Brasil, eu nunca teve medo de baratos. Tipo, um barato entrou na sua casa e você... acabou. Mas aqui, quando um barato, eu vi na rua, ou ele entra na casa, eu fico tipo... Mas isso não é tanto medo dos baratos, quanto nojo. É muito nojo os baratos brasileiros. Eles são muito diferentes dos baratos russos. Vou explicar no fim porquê. Em russo, barato é Tarakan. Tarakan. Eu acho um pouco engraçado que é barato. É barato no Brasil e também tem mercado bem barato. Tipo, isso é muito estranho. Então, se você vai fazer um mercado na Rússia com o nome Tarakan, ninguém vai entrar lá ou vai pensar que lá tem só coisas domésticas e veneno para baratos e tal. Por que eu não tive nunca medo dos baratos russos? Eu não senti nem nojo. Só eles estão correndo e eu sei... Finish. Acabou. Porque baratos russos, eles são muito pequenos. Muito pequenos mesmo. E eles não estão voando. Tipo, assim. Um baratinho assim. Você tem medo um baratinho assim? Não acho. E às vezes até só assim. Você tem medo barato assim? Não acho. E também eles não são tão escuros. Eles são muito mais claros. Então, não tem nenhum medo. Eles entraram na sua cozinha ou você vê na rua ou um barato. Mas aqui no Brasil, quando a primeira vez eu ouvi barato, eu fui chocada. Muito chocada. Eles têm, às vezes, assim, muito escuros e ainda voando. Primeiro tempo, quando eu cheguei aqui, não teve tanto medo e nojo. Meu marido... Meu marido disse que ele tem medo e nojo. Quando apareceu a primeira vez aqui no garagem em casa, eu só matei. Tipo, calma. O que você está gritando, maluco? Olha aqui! Mas agora, mas agora, eu tenho tanto nojo. Também eu tenho dois gatos em casa. Então, eu mais se eu preocupo sobre a saúde dos meus gatos. Então, quando vi um barato perto de casa, no garagem, em lugares algum... Mais rápido, uma tarde que é possível, estou gritando, chamando meu marido, porque não quero nem tocar eles. Ainda eles são muito fortes. Na Rússia, você só colocou um pouco de veneno e já está morto. Aqui, você vai colocar um litro líquido e, do mesmo jeito, ela vai continuar a andar. Tipo, você vai bater com sua perna e, do mesmo jeito, vai continuar a andar. Então, como que vocês estão... Não sei... Qual comida vocês estão dando para os baratos aqui? Tipo, Hulk barato. E, meu marido também, depois de viver toda a vida no Brasil, perto dos baratos brasileiros, quando ele chegou na Rússia, ele... Hum... Que coisa mais linda! Vem cá! Vamos brincar! No tipo, é muito diferente de baratos russos, você não tem medo, não tem nada. Tipo, uma borboleta. Então, gente, escreve no comentário o que você acha, se você tem medo dos baratos, se você teve medo das baratas russas, se você viu um dia... Que coisa mais linda! Obrigado.